E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, aproveita. Compartilha o nosso conteúdo aí que você sabe muito bem que nos ajuda muito. E aí, amor? Alessandro, ainda falando sobre o debate, tretas e tretas sobre o debate na Band, vamos falar sobre esse gesto que Ricardo Nunes, que Pablo Marçal fez direcionado ao Boulos. Fez uma pergunta ali em relação ao debate e o Boulos já entrou na justiça, tá? O quê? Entrou na justiça. Você tá brincando? Sim. Deixa eu ver. Por conta dessa treta aí com o Pablo Marçal. Aqui a gente não tem autorização. A gente pode mostrar só o gesto que ele fez, né, amor? Infelizmente, aqui eu não vou... O pessoal tá falando, não, você pode deixar só... Gente, vou explicar uma parada pra vocês. No YouTube aqui, mano, tem uma parada chamada Strike. Strike é como eu perder meu emprego aqui, então melhor não. Então, o que que aconteceu? Estava Pablo Marçal aqui, né? Estava Pablo em seu lugar. Aí, ó. Aí ele fez assim, ó. Ó. Mas aqui... Assim, amor. Então, mas isso aqui é renite. Isso aqui, ó. Às vezes tá com o nariz entupido. Eu não acho que foi direcionado a alguém. Entendeu? Porque parece que nessa hora ele fez uma pergunta pro Boulos. Foi isso? Não foi isso que eu entendi? É, ele faz... Ele faz assim, não uma pergunta, ele faz uma insinuação, né? O Boulos deve ter ido em todas as biqueiras de São Paulo. Aqui tem a matéria, tem a pergunta certinho pra gente não ser injusto. Certo, vamos lá. Mas a gente vai falar sobre o que aconteceu e o desdobramento disso, né? Não, eu acho que o Pablo não fez isso. Você deve estar enganada, Clétis. Ele tá enganada, né? Você deve estar enganada, ele não deve ter feito... Galera viu. Manda pra mim aí, manda pra mim essa matéria aí pra eu mostrar pro pessoal. O Alessandro vai mostrar aqui, enquanto isso. Enquanto nós estamos falando, o Boulos está tomando as devidas previdências, não providências. As previdências sociais. As previdências. As providências. Aqui, ó. Candidatos à Prefeitura da Capital Paulista participam do debate. A galera acompanhou. Quinta-feira ontem, à noite. Aí, Alessandro, você já quer ir direto pra pergunta? Não, vamos aqui, ó. Vou mostrar aqui pra galera aqui, ó. Lê aí. Aqui, ó. Boulos deve ter ido em todas as biqueiras de São Paulo, diz Marçal. Candidatos à Prefeitura da Capital Paulista participaram de debate nessa quinta-feira, dia 8. Aí tá aqui o Paulo Marçal e o Boulos, tal. O candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, acusou seu oponente Guilherme Boulos de, abre aspas, ir em todas as biqueiras de São Paulo. São muitas, hein, Cleide? Então. Só que no Glicérion, numa rua só, deve ter umas 15. Sim. Entendeu? A declaração foi dada logo depois de Pablo Marçal perguntar sobre o posicionamento do pissolista sobre terrorismo, liberação das drogas e do aborto. No início da pergunta, o empresário e influenciador fez um gesto com o nariz para o adversário. Hum, fez um gesto, hein? Sim. Eu te fiz uma pergunta sobre drogas, declarou Marçal para Boulos. Você realmente conhece a cidade de São Paulo? Porque você deve ter ido em todas as biqueiras atrás daquilo que mais te agrada, para sumir desse seu estado emocional. Aí ele continua aqui, ó. Só que você não me responde sobre terrorismo que você ama, prosseguiu Marçal ao pissolista. Você não responde porque você também é um terrorismo aqui. Você também quer fazer um terrorismo aqui. Você quer trazer a rachadinha que é a corrupção que você fez... Como é que é, mano? Você quer trazer a rachadinha que é a corrupção que você fez o Janones. É, ficou meio... Você fez o Janones é meio... Ficou meio sem sentido, né? Tá bom, né? Sentido, a gente vê por aqui. Eu estava pessoalmente no conselho de ética que você institucionalizou isso. Entendeu? E ele estava mesmo nesse dia, sabia? Pior que ele estava mesmo. Aí ele mandou aqui, ó. Em resposta, Guilherme Boulos disse que as afirmações de Pablo Marçal eram todas mentiras. Ainda disse que estava diante de um psicopata. Alguém que mente e acredita na própria mentira. Você deveria procurar um tratamento, declarou Boulos. O presidente do seu partido tem um áudio vazado dizendo que tem relação com drogas. Agora não sei se você... Agora não sei se você também tem relação. A grande questão, Alessandro, é que... Foi na Sabatina, não foi? Não. O que o Pablo Marçal falou que faria... Foi no... Caramba, onde ele estava? Foi no negócio dele lá, que ele estava... Na convenção, onde ele apresentou a vice dele. Na convenção. A grande questão foi, ele disse que no debate ele falaria quais dos pré-candidatos eram cheiradores, né? Tudo começou nesse dia. E aí a galera ficou na expectativa de saber quem era esse cheirador. O Ricardo Nunes, em entrevista à Jovem Pan, já falou que o Pablo Marçal gosta de polêmica. E que ele já ia fazer o exame dele, toxicológico, pra provar que ele não tinha nada a ver com isso, porque ele não queria o nome dele envolvido nessas confusões. Sim. Mais ou menos isso. E aí a galera ficou na expectativa. Será que o Pablo Marçal vai ter como provar quem é esse cheirador? Será que ele vai falar quem é o cheirador? Será que... Aí a galera ficou na expectativa. E aí ele vai lá e faz isso. Eu ainda falei o seguinte, falei assim, ó, esse é o tipo de coisa... É, o Alessandro falou mesmo. Esse é o tipo de coisa que você não pode blefar, certo? Você não pode dizer que você tem uma prova, você tem um isso ou aquilo, certo? Que no começo ele ainda fala assim, ah, você quer ser o bichão mesmo? Eu vou mostrar. E depois ele diz assim, ou seja, ele declara, se o cara for bichão eu mostro. Não me obrigo a mostrar. Ele se obrigou a mostrar no dia que ele falou assim, ó, vocês vão ver no dia do debate. Eu assisti o debate e não vi nada. Entendeu? Mas... Ele foi bem sucedido na estratégia. Por quê? Por que ele foi bem sucedido na estratégia? Porque o Ricardo Nunes deu uma declaração dizendo que os assessores dele mandaram ele fazer um teste só para garantir. Olha que conselho merda. Exatamente. Que conselho merda. Por que que isso é um conselho merda? Porque assim, irmão, se eu sou o assessor do Ricardo Nunes, o Ricardo Nunes pede o meu conselho e fala assim, cara, o cara acabou de dizer, o cara acabou de, entre aspas, insinuar, que tem dois candidatos que cheiram cocaína. Apesar de São Paulo ter dez candidatos à prefeitura, quem são os cinco que estão em alta? Marina Helena, Guilherme Boulos, Pablo Marçal, Datena e Tabata. Ricardo Nunes são seis, Ricardo Nunes, são seis no caso. São seis que estão mais em alta, assim, sendo falados. Mas a cidade tem dez candidatos. É que os dez são de partidos menores. No momento em que o Ricardo Nunes me fizesse essa pergunta e eu dissesse assim, eu ia falar assim, Ricardo, na boa, na boa, Ricardo, não faça nada. Não faça nada. Não faça nada. Porque assim, o que o Pablo Marçal fez foi gritar que alguém peidou e quem peidou está com a mão amarela. Se você falar alguma coisa, você vai estar praticamente olhando para a sua mão e dizendo, não, eu não estou com a mão amarela. Exatamente. O que foi que o Ricardo Nunes fez? Ele gritou que não está com a mão amarela. Falei, cara, o cara só jogou para louco isso. O máximo que você poderia fazer é esperar. Ah, espera, Ricardo Nunes. Mas não, não, eu recebi um conselho que eu tenho que fazer. Eu recebi um conselho. Um conselho, alguém dizendo que acha que eu deveria fazer. Se lascou. Mas, provavelmente, o Boulos está acompanhando a página do Pablo Marçal. Certo. Por que, Alessandro, essa questão desse gesto, desse gesto que você diz aí que ficou meio indefinido... Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui, porque aqui, ó, hoje na comunicação você tem que falar... É, tem que deixar tudo... O Pablo Marçal não deixou claro quem era o bendito do cheirador. Ele levantou essa bola. O Ricardo Nunes deu declaração para a Jovem Pan de que ele ia fazer um teste, o que para mim foi um puta vacilo. O Guilherme Boulos foi esperto, não falou nada. No debate, o Pablo Marçal não só não falou nada, como ele não fez menção a quem possa ser o bendito do cheirador. Você pode até falar assim, ah, negão, mas quando ele foi fazer pergunta do Boulos, ele deu um... Não, ele fez um teste. Mas, irmão, enquanto, ó, se ele não fez assim, ó... Tá ligado? Essa cheirada é pra você. Você não... Tipo assim, o Guilherme Boulos, mesmo que ele fale assim, eu vou processar... Não, ele vai entrar na justiça. Ele já falou aqui, ó, chamado... E a imprensa já deu esse crédito para o Boulos, porque ele diz aqui, ó, chamado de cheirador de cocaína, Boulos vai à justiça contra Marçal. Mas ele não chamou ele de cheirador de açúcar, que foi maravilhoso essa parte. Pena que eu não posso mostrar essa parte, pra mim, foi a melhor do que a da cheirada. Seu comedor de açúcar? Aí ele, não sei o que, ele falou, achitou, não come açúcar, não? Candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, decidiu acionar a justiça contra Pabllo Marçal. O movimento ocorre após o PSOLista ser chamado de cheirador de cocaína no debate ocorrido na quinta-feira. Então, o Boulos já entendeu que esse recado foi pra ele e já tá tomando as providências. Parece que agora ele só não sabe se vai fazer isso na esfera eleitoral ou na justiça comum, pra seguir com esse processo aí contra o Pabllo Marçal. Mas o Pabllo Marçal foi malandro. Mas é isso, meu anjo. O Pabllo Marçal pode chegar e falar assim, ele falou, mas que momento que eu chamei o Guilherme Boulos de cheirador? Diga pra mim, Ipsis Liris. Ele tem o certo... Como é que ele falou pro cara da Jovem Pan? Ah, esqueci o nome da palavra. Ele usou uma palavra pra dizer assim, ó, me diga aí exatamente palavra por palavra que eu falei. Aí o Guilherme Boulos falou, mas você não me chamou de cheirador e tal, mas você insinuou. Insinuei? Que horas? Na hora que você foi fazer uma pergunta pra mim, fez assim, ó. Ele falou, eu tava com o nariz entupido. Chamei pra dentro aqui o desentupimento. Podia chamar pra fora? Podia, mas chamei pra dentro. Entendeu? Mas a melhor parte, mano, a melhor parte foi o comedor de... Ô, na moral, é que assim, mano, vou falar uma parada pra vocês, mano. O que que eu queria? O que que eu queria? Eu queria que o debate... Eu queria morar num país, eu queria morar num país, onde um debate, onde uma eleição fosse pautada primeiro pelo seguinte. Em primeiro lugar, o currículo de quem tá lá pra pleitear um cargo público. Currículo. Em segundo lugar, a experiência baseada no seu currículo. Certo? A sua experiência administrativa baseada pelo seu currículo. Em terceiro lugar, verbalizar. Obrigado aqui, o irmão me lembrou da palavra que eu tava... Verbalize. Entendeu? Em terceiro lugar, o que que eu gostaria? Currículo, experiência baseada no seu currículo. E em terceiro lugar, propostas para colocar coisas em práticas, porque você tem um currículo e experiência com um currículo, certo? Num país decente, seria desse jeito. Mas no Brasil... No Brasil não é assim que funciona, irmão. Ah, é confusão. No Brasil não é assim... Mano, no Brasil é showman, velho. E o prefeito, o candidato à prefeitura lá na Interesina... Do Piauí, Interesina, né? Deu uma cabeçada no adversário. Uma cabeçada no outro, mano. Deu uma cabeçada no adversário. Deu um pisão no pé do outro. No Brasil... No Brasil é o seguinte, irmão. No Brasil é isso aí que vai rolar, irmão. No Brasil é isso aí que vai rolar. E nesse ponto, olhando por esse prisma, olhando por esse prisma, o Pablo Marçal foi o melhor, velho. Ah, mas ele é o melhor nome pra prefeitura, me diz você aí de casa. É, exatamente. O que eu tô dizendo é o seguinte. Gente, no debate, se você for parar pra pensar, o Marçal não deu tantas ideias pras coisas que ele pode fazer propostas e o caralho a quatro. Ou refutou as propostas de outro. Quem ganhou? Ele ganhou na retórica. Ele ganhou em cima da retórica. Mano, não tem pra você correr com isso, irmão. Essa é a realidade. Ele ganhou em cima da retórica. Tá ligado? Ah, mas isso é o melhor pra são... É com você, nego. Você que me diz, irmão. Tá ligado? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você não foi inscrito. Seu comedor de açúcar. Comedor de açúcar foi foda. Mais foda. Antes de eu terminar. Só pra terminar. O pior, mano. O pior. Não é o cara te chamar de comedor de açúcar. É você protestar. Porque o Guilherme Moços protestou, né? É que não sei o que tá me difamando. Difamando o que, rapaz? Tu não come açúcar? E aí, tipo, quebrou, né? Que você vai falar, não, eu não como açúcar. Tá ligado? Claramente você come açúcar. Então, tipo...